Olá gente, muito bom dia, olha que alegria, hoje estamos no terceiro dia de nosso terço nesta primeira semana do advento gente, que alegria saber que você está aí conosco todos os dias rezando intensamente, a gente fica feliz de saber que você está conosco rezando e claro, essa troca de oração, você reza para nós e nós rezamos para você e vamos deixando ser conduzidos simplesmente puramente por Deus, é Ele que é o nosso diretor nós direcionamos para os vossos ensinamentos, então é claro que nós precisamos sempre colocar dentro do Senhor a oração, tempo muito bom, 4 horas da manhã, já na madrugada rezando intensamente esta semana, deixar ser conduzidos por este nosso Senhor você que está pela TV Evangelizar, 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60, então você pode deixar seu pedido de oração, agora o telefone, esse número ele é WhatsApp, tem o QR Code, você pode então apontar a câmera do seu celular e deixar o pedido de oração para que nós rezamos aqui intensamente por você, você que está pelas redes sociais, você que está pelo Facebook, também já vai compartilhando, deixando seu pedido de oração, você que está pelo Youtube, também já vai compartilhando com mais alguém aí, vai dando um likezinho para que Deus possa chegar no coração também de outras pessoas, que alegria gente por estar contigo nesta madrugada, quero também acolher com muito carinho mais um dia juntos, Carlos bom dia, bom dia Diácono Márcio, satisfação estar aqui novamente, mais um dia de um terço da madrugada, você que está nos acompanhando, que acordou agora para não perder o terço desta madrugada, desse dia tão especial, desse tempo muito especial que é o advento, um tempo de preparação, de expectativa da vinda de nosso Salvador Jesus Cristo, rezamos com você e por você, vá deixando suas intenções, como o Diácono provavelmente dito, disse no QR Code, você pode acessar ou pode ligar por 3221 6060. Olha só gente, Carlos, então com essa multidão que está em casa, nos acompanhando pela TV, também pelas redes sociais, nós queremos deixar que o Espírito Santo de Deus te conduza nesta madrugada, nós estamos com a primeira vela do advento acesa, aquela que nos traz uma certeza do amor de Deus através de nossos arrependimentos, a primeira vela então vai nos direcionando para esta mudança de comportamento, por isso já começamos a mudar o que não é bom em nós, o que não está sendo bem visto aos olhos do Senhor, já vai pensando naquilo que você tem para apresentar a Ele nesta madrugada, já vai colocando as intenções, o que atrapalha a sua caminhada junto ao Senhor, nós vamos colocar e vamos pedir que Ele nos liberte disso, nós queremos renascer, você vê que o tema da semana, Carlos, é o amor de Deus é maior que nossos pecados, então os pecados que existem no seu coração, não chega nem perto do amor de Deus, por isso que você tem que entregar isso e tirar esse seu coração, não deixar que isso te domine, te conduza, porque Deus que tem que nos conduzir, Carlos também quero acolher com muito carinho, mais um dia juntos, Fernandinho, bom dia meu querido Bom dia Diacro Márcio, tudo bem? Bom dia Carlos, que alegria né, a gente começar esse dia já na presença do Senhor, e é sempre muito especial começar o dia na presença dEle, porque no dia, quando começamos o nosso dia nós damos para Ele a nossa melhor parte né, o nosso melhor, e isso é muito especial, então sempre uma alegria fazer isso junto com vocês. Que bênção, Fernando, e olha como o Fernando bem disse né, todos os dias nós deveríamos começar o dia com Deus, todos os dias, nós temos os terços da madrugada todos os dias, todas as quatro horas da manhã estamos aqui, tem vários que pregadores, ministros da Eucaristia, estamos aqui para falar contigo e entregar a Deus aquilo que você tem no seu coração, então tem oportunidade de rezar? Claro, as quatro horas da manhã, ah mas eu não consigo todos os dias, mas entregue ao Senhor a tua vida no seu levantar, no amanhecer, que Deus possa estar já cuidando de você, no dia que Ele deu, que Ele fez para mim e para você, enquanto o Fernando vai cantando essa música, diz que quem canta reza duas vezes, vamos rezar duas vezes com o Fernando, e já vamos preparando o coração para receber o Senhor que vai adentrar na sua família, na sua casa neste momento, cantemos o Fernando. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento, eu quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio a tribulação, eu me esquecer de ti. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Deus, graças e louvores sejam dadas a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diante da presença do Senhor nesta madrugada, queremos, Senhor, mais uma vez entregar a Ti, esta primeira semana da preparação para a Sua vinda, o Advento, esperando aquele que ainda há de vir. E nós sabemos, Senhor, que esta Sua vinda, ela é perfeita. Mas para que esta perfeição aconteça em nosso coração, nós precisamos, então, Senhor, entregar a Ti a nossa vida. Estamos rezando, Carlos, intensamente esta semana, pedindo ao Senhor mudanças de coração, de comportamento. Nós entregamos estes dias à nossa família, às situações que as famílias vivem. Porque eu digo para você, Carlos, a maior tristeza que existe em uma família é desavenças, é confusões, é brigas, separações. Isso não traz paz, por isso que nós rezamos tanto pelas famílias. Mas sabemos também que, através disso, além disso, vêm os problemas financeiro, enfermidade. Alguém que já partiu desta vida, que deixou tanta saudade. Olha, tudo isso são situações que o mundo nos coloca e nós que somos humanos, muitas vezes conseguimos entender porque nós ainda precisamos aumentar a nossa fé. Principalmente nas situações do perdão, da misericórdia, entender que Deus quis que aqueles que partiram. Ele que quis, porque Ele é dono da nossa vida. E hoje nós queremos, uma vez, Carlos, rezar com esse povo que está em casa, multidões de pessoas. Entregar com mais profundidade ainda, os problemas que são apresentados. Nós queremos que você chegue no Natal, que esse Jesus, Ele renasce na sua família e que a mesma esperança que Nossa Senhora teve, José, que foi guiado pelo poder que vem do céu, pelos anjos. Que você também possa sentir, e também, mesmo diante de qualquer dificuldade, situação, mas que você possa sentir uma alegria imensa no seu coração, desta chegada do Senhor. Nós temos que aprender, Carlos, a gestar o Senhor durante o ano. O ano todo. Costumo dizer que nós temos que gestar o Senhor naquilo que nos ensina durante o ano. O nosso umbigo, o cordão umbilical, está ligado ao céu. Nós estamos sendo gestados. Nós gestamos o Senhor. E nós estamos sendo gestados para a glória. Nós estamos dentro, ainda, como se fosse na barriga de nossa mãe. O nosso cordão umbilical está conectado ao céu. A nutrição, ela vem de lá. Do céu. De Deus. Por isso, essa nutrição, ela acontece através das nossas orações. Quando nós rezamos, como se estivéssemos pedindo alimento para a nossa mãe. E o Pai vai nos dar esse alimento necessário para a nossa vida. Por isso, não vamos perder este foco de gestação. Que este Jesus, então, nasce no nosso coração. Que Ele renasce agora, no mês de dezembro. Mas que venha para transformar o nosso ser, nosso interior. Carlos, vamos já pedir para o povo que está em casa, pega seu terço. E nós vamos começar no nosso santo terço de hoje. Eu quero que você que está aí, nós queremos, pedimos, eu, Carlos, que você está em casa. Já deixando seus pedidos de oração aí. Pela TV Evangelizar, está aí o QR Code, 0 operadora 41 3221 6060. Você pode, então, aproximar aí, deste código, o teu celular, a câmera. E você pode, então, deixar sua pedida de oração. O que você tem para pedir ao Senhor? O que você tem para agradecer? Gratidão também é bom, né, Carlos? Com certeza. A gratidão faz parte da nossa vida. Com certeza, Diácono. Ainda mais nesse tempo tão profundo que é o Advento. Sim. Que a palavra Advento, como o Senhor bem sabe, é um tempo de vinda. A palavra significa vinda, chegada. E a chegada é de quem? De Jesus. Ele já veio, vai vir pela primeira vez, como criança. Encarnado. Como homem. E nós esperamos na expectativa da segunda vinda dele, na forma gloriosa. Então, esse período é muito forte. É um período de conversão pessoal. Uma espiritualidade muito aprofundada. Então, esse tempo pode fazer a diferença na sua vida. Um tempo de reconciliação. Reconciliar com sua família, com seus amigos. Trazer Jesus para dentro da sua casa. No seu trabalho. E como o Senhor mesmo disse. Temos que gestar o ano todo. Então, nós somos ligados ao céu. E tem aquela música, né? Temos saudade do céu. A nossa alma tem saudade do céu. Então, não percamos esse contato, essa conexão. Traga Jesus para dentro da sua casa. Exatamente isso, Carlos. E já vamos então, neste momento. O tema é o amor de Deus é maior que nossos pecados. Por que que os pecados tem que tomar conta de nossa vida? Se o amor de Deus é maior, né Carlos? Então, nós vamos deixar que o pecado nos conduza. O que tem a nos conduzir é o amor de Deus. É a presença do amor de Deus. A misericórdia que Ele sempre trouxe. Enquanto o Fernando canta esta canção. Pega teu terço. E nós vamos iniciar nosso santo terço nesta madrugada. Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração E te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora E te espera Por quem não espera em ti E pelos que não creem Eu estou aqui Eu estou aqui Te amar Por quem não te ama Por quem não te ama E te adora E te adora Por quem não te adora Te espera Por quem não espera em ti E pelos que não creem eu estou aqui Talvez você está aí nesta madrugada Rezando por alguém Que não quer saber de Deus Enquanto chega de mim, Carlos, diz Ô Diácono, meu filho não quer saber de oração, minha filha Está num mundo, parece que Deus não existe Tenho dificuldade em falar de Deus dentro da minha família Porque as pessoas não querem saber mais A canção diz Estou aqui E se você está aí neste momento pensando, tendo esses problemas Eu, Carlos, Fernando Nós estamos aqui por você Para que Deus mude esta realidade do seu coração E vamos rezar por aqueles que não querem saber de nosso Deus Levam a vida de qualquer jeito Levando a vida, seguindo qualquer tipo de caminho Caminhos, muitas vezes, do mundo Que não traz benefícios nenhum Muito pelo contrário Talvez tristezas, desavenças, divisões Isso não dá Carlos, vamos iniciar a invocada Santíssima Trindade Pelo sinal da Santa Cruz Livrar-nos Deus nosso Senhor De nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Estas três avemarias Vamos colocar diante do Senhor Aquelas intenções estão chegando pelas redes sociais Também pela TV Evangelizar Se que está aí clamando ao Senhor Nesta madrugada Nossa Senhora que possa segurar Na sua mão E conduzir Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E vamos professar A nossa fé Nesse Deus Que nós Como católicos Somos realmente Conduzidos por Nossa Senhora E também pelo Nosso Deus Que se faz presença Nesse altar Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há De vir julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém E nesse primeiro mistério Vamos colocar Diante do Senhor Através Da oração Que nós vamos ler Mateus 3 1 12 Naqueles dias Apareceu João Batista A pregar no deserto Da Judéia Dizendo Arrependei-vos Porque está Perto O reino Dos céus Foi dele Que o profeta Isaías Falou ao dizer Uma voz Clama do deserto Preparar o caminho Do Senhor E direitar As suas Veredas Está perto O reino Está perto Nós queremos Que Como diz o Carlos A segunda vinda Que ela seja Gloriosa Em nosso coração Que esta presença Do Senhor Neste Natal Seja Uma presença De Espírito Santo Transformando Aquele que não é Bom em nosso coração A segunda vinda Do Senhor Muitas vezes é assim Gente É nós Renascer Para uma vida nova Por isso Nós entregamos A Ele Tudo aquilo As misérias Que nós temos Aquilo que é pecado Sujeiras Que nós carregamos Dentro de nós Daquilo que atrapalha Somos Um saco de lixo Com tantas porcariadas Que muitas vezes Perdoa a palavra Que nós carregamos Dentro de nós Precisamos limpar Isso Renascer Renovar No Senhor Este primeiro mistério Vamos colocar A dia do Senhor Carlos Arrependei-vos Porque está perto A vinda de Jesus No Santo Natal Arrependei-vos Porque está perto A vinda de Jesus No Santo Natal Arrependei-vos Porque está perto A vinda de Jesus No Santo Natal Arrependei-vos Porque está perto a vinda de Jesus no santo natal Arrependei-vos Porque está perto a vinda de Jesus no santo natal Arrependei-vos Porque está perto a vinda de Jesus no santo natal Arrependei-vos Porque está perto a vinda de Jesus no santo natal Arrependei-vos Porque está perto a vinda de Jesus no santo natal Vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel. Neste pão um mundo novo, quer teu povo, Deus fiel. E vem, Senhor, vem salvar teu povo, Deus conosco, Emmanuel. Neste pão um mundo novo, quer teu povo, Deus fiel. Neste segundo mistério, rezamos esta passagem que diz. João tinha uma veste tecida com pelos de camelo e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Acorria ele gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João Batista veio para preparar o caminho de Jesus. Ele foi um servidor. Ele serviu, ele estava na frente, atraindo, buscando as ovelhas que estavam perdidas pelo caminho. Para mostrar a eles o verdadeiro salvador, que viria libertar, apagar todos os pecados, nossos e do mundo inteiro. Então, João foi um servo. Nós temos que também ser servos. Servir aos outros. Jesus também, ele não veio para servir, a ser servido, mas assim, servir. Então, nós temos que ser assim na nossa vida. Para ter sentido a nossa vida, na nossa existência. Ajudar o nosso próximo, as pessoas que passam dificuldades. Muitas pessoas em situação de rua. Que nós fechamos os olhos para essa causa. Como se nós não tivéssemos responsabilidade sobre isso. Não podemos deixar apenas aos órgãos públicos essa responsabilidade. Nós vivemos em uma sociedade. Nós somos responsáveis por isso também. Nós somos culpados também por isso. Jesus veio a todos, não veio só para poucos. Não veio para ricos, pobres, todos que acreditassem, acreditam nele. É essa fé que nós temos no Salvador. Então, sejam que nem Jesus, sejam um servidor. Arrependei-vos. Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. Arrependei-vos. Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. Arrependei-vos. Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. Arrependei-vos. Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. Arrependei-vos. Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. Arrependei-vos. Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. O Senhor está para chegar, já se cumpre a profecia. O Seu reino então será liberdade e alegria. E as nações enfim recebem salvação a cada dia. Das alturas orvalhem os céus e das nuvens que chovam a justiça. Que a terra se abra ao amor e germine o Deus Salvador. E nesse terceiro mistério, vamos colocar diante do Senhor através da oração. Ao ver muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Praticais ações que se conformem ao arrependimento que manifestais. Gente, quando nós olhamos este evangelho, nós percebemos aqui que Jesus foi muito radical com os fariseus e saduceus. Muitas vezes nós agimos assim, queremos buscar ao Senhor, mas nós não queremos nos arrepender. Nós buscamos a Deus como o fariseu, como os saduceus. Nós temos nossas convicções e nós não mudamos. Se quiser, Senhor, que eu sigo a Ti, mas eu não vou mudar o meu comportamento. Eu vou seguir, eu quero, as minhas convicções é minha. É o que pensava esse povo. Por isso, se você muitas vezes segue ou eu, seguimos o Senhor e não mudamos a nossa vida interior, nós estamos sendo raça de víboras. Mas, Jesus está dizendo hoje, não dá para ser duas, seguir dois caminhos, não dá. Seguir dois senhores, ou é o mundo, ou é o Senhor, não dá. Então, entregamos a Ele hoje, não queremos ser chamados de raças e víboras. Não, não queremos. Arrependei-vos. Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. Arrependei-vos. Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. Arrependei-vos. Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. Arrependei-vos. Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. Arrependei-vos. Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. Arrependei-vos. Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. Arrependei-vos, porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. Arrependei-vos, porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada. Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar teu cheiro Neste quarto mistério, fizemos a oração Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai Porque eu vos digo Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão O machado já está posto a raiz das árvores Por isso, toda árvore que não dá fruto Será cortada e lançada ao fogo O que temos hoje na nossa vida Vida de caminhada de igreja É só você, a sua caminhada É frequentar a sua missa Pedir Que Deus traga tudo rápido pra você E o que você está fazendo Pra evangelizar O Papa Francisco Nos disse Sejamos uma igreja em saída E não foi por ele que ele falou isso Ele recebeu pelo Espírito Santo Então sejamos missionários Esse tempo do advento Um tempo muito forte, muito profundo É o momento ideal Pra você sair Buscar novas almas Evangelizar Salvar vidas Uma Alma salva O céu já Está totalmente em festa Eu vejo nas universidades de Acono Jovens Quando você tem a oportunidade de falar De Jesus Você é quadrado Você é careta Porque você vive dentro da igreja Os pais A família É responsável Pela educação Dos filhos Seja ela Dentro da sociedade Pra moldar Sua personalidade O seu caráter Mas Jesus Está acima de tudo Deus está acima de tudo Ele é o nosso Nosso guia É o nosso Nosso caminho espiritual É o nosso caminho De liberdade De libertação De salvação A Messa é muito grande Trabalho Tem bastante Mas poucas pessoas Realmente Se dedicam Ao trabalho De evangelização De resgatar Pessoas Que eram da igreja E não digo só na católica Diácono Pessoas que se perderam Pelo caminho Dentro da sua casa Agora Seu filho Está aí Está dormindo Ou está na balada Se ele está Chame ele Para participar Do terço Resgate A sua família Resgate Quem está próximo Faça parte De uma pastoral Na sua igreja Do seu movimento Um grupo Se você é jovem Participe Ativamente Os jovens São a continuidade Da nossa fé Que nós vamos Passar Como todo mundo Na diácono São eles Que vão vir Que vão dar Continuidade E não podemos Desistir Temos que ser Pessoas de fé Pessoas de saída É difícil? Jesus falou Que não era fácil Né? Então Seja Um missionário Seja um evangelizador Seja um multiplicador Da fé Não porque você Alguém pediu Mas porque você Acredita Que com isso Você vai salvar Muitas vidas Meu irmão Minha irmã Que está ouvindo Talvez uma dessas Palavras Que o diácono Disse Que eu possa Ter proferido Que toque O seu coração Toque a sua vida Seja uma mudança De vida Aproveite esse tempo De preparação De reflexão De reconciliação Para a vinda De Jesus Arrependei-vos Porque está perto A vinda de Jesus No Santo Natal Arrependei-vos Porque está perto A vinda de Jesus No Santo Natal Arrependei-vos Porque está perto A vinda de Jesus No Santo Natal Arrependei-vos Porque está perto A vinda de Jesus no santo natal, arrependei-vos, porque está perto a vinda de Jesus no santo natal, arrependei-vos, Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal Arrependei-vos Porque está perto a vinda de Jesus no Santo Natal Crio em Ti, Senhor Vindo de Maria Filho eterno e santo Homem como nós Tu morrestes por amor Vivo estás em nós Unidade trina com o Espírito do Pai E um dia eu bem sei Tu retornarás E abrirás o reino dos céus Quinto e último mistério Eu te batizo com água Para nos levar ao arrependimento Mas aquele que vem depois de mim É mais forte do que eu Eu não sou digno de lavar as suas sandálias Ele batizar Ele vai te batizar No Espírito Santo E no fogo do Espírito Tenha pá na sua mão A limpar a eira E recolher o trigo no celeiro Mas a palha queimá-la Um fogo que não se apaga Que nós possamos entregar Que nós possamos entregar ao Senhor Com as convicções do mundo Entregamos Carlos Aos jovens que se bendice Ao futuro deste nosso país Do mundo inteiro Arrependei-vos Porque está perto a vinda de Jesus No Santo Natal Arrependei-vos Porque está perto a vinda de Jesus No Santo Natal Arrependei-vos Porque está perto a vinda de Jesus No Santo Natal Arrependei-vos Porque está perto a vinda de Jesus No Santo Natal Arrependei-vos Porque está perto a vinda de Jesus no santo natal e queremos já Carlos, já quase finalizando nosso terço de hoje queremos colocar diante da nossa querida mãe, claro que Nossa Senhora cuida de cada detalhe, por isso com você em casa Carlos, rezemos salve rainha mãe de misericórdia vida, doçura, esperança nossa salve a vós pra damos degradados filhos de Eva a vós suspirando gemendo e chorando neste vale de lágrimas e após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vouveis e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém gente estamos quase finalizando e queremos com esta oração final mais uma vez agradecer o Carlos por esta manhã nós estamos juntos do Senhor você que está em casa obrigado, gratidão pela tua participação pelo Facebook pelo Youtube pela TV entregamos ao Senhor Senhor sabemos que pela sua infinita misericórdia nunca desistiu da humanidade nos preparando por este advento e trazendo a nós neste Natal o teu filho Jesus te pedimos Senhor que teu menino Jesus possa também nascer em nossa casa nos livrando de todas as preocupações ansiedades tribulações e falta de saúde que neste advento possamos preparar a nossa casa interior para que Jesus nos dê a graça de um novo nascimento Maria Santíssima que concebeste o menino Jesus pela ação do Espírito Santo interceda por nós mostra-nos o caminho mostra-nos a luz do teu filho Amém com esta luz de Jesus que nós estamos na primeira vela que possa brotar no seu coração também a luz do Espírito Santo esta semana estamos quase finalizando a semana que vem já vai para a segunda vela e cada vela precisa então trazer um Espírito no seu coração renovado obrigado que Deus abençoe nós vamos então pedir as bênçãos do Senhor cantando o tão sublime sacramento tão sublime sacramento adoremos neste altar pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar venha a fé por suplemento os sentidos completar ao eterno pai cantemos e a Jesus o salvador ao Espírito exaltemos e na trindade eterno amor ao Deus uno eterno demos alegria do louvor amém 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 do céu lhe desces o pão que contém todo sabor oremos Deus Deus que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial de vossa paixão concedendo-nos tal veneração pelo sagrado mistério do vosso corpo e do vosso sangue que experimentemos sempre nós a sua eficácia redentora vós que viveis em reinais pelos séculos dos séculos amém vem 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 Senhor vem salvar teu povo Deus conosco Emmanuel neste pão um mundo novo quer teu povo Deus fiel e vem Senhor vem salvar teu povo Deus Deus conosco Emmanuel conosco neste pão um mundo novo quer teu povo Deus fiel e vem Senhor vem salvar teu povo Deus conosco Emmanuel Neste pão um mundo novo quer teu povo Deus fiel ame 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 Amém.